Após três anos de debates e mais de duas décadas de expectativa, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa aprovou no último dia 17 de julho um acordo para facilitar a circulação de cidadãos entre os nove países falantes do idioma português. A decisão pode trazer vantagens para o intercâmbio de estudantes e profissionais. A aprovação formal na reunião dos chefes de Estado e de Governo no último sábado em Luanda, capital da Angola, marcou o fim de uma longa etapa de negociações. O prazo para implementar o acordo ainda não foi definido. O bloco inclui Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Antes de entrar em vigor, o acordo precisa ser aprovado nos parlamentos nacionais dos países integrantes da Comunidade das Nações de Língua Portuguesa, que terão liberdade para definir as próprias regras de circulação.